Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, como vocês sabem, ter um canal de gameplay no YouTube hoje em dia não é uma coisa fácil, cara. E nesse segmento, acredito eu que o maior canal, o mais conhecido aí do Brasil, seja o do nosso amigo BRKS Edu, né? Mas mesmo para ele, cara, no alto de sua glória, ainda não sei quantos milhões de inscritos e tal, até para ele a coisa não está fácil, galera. É, pois tipo assim, quando não saem jogos tão relevantes, né? Que a galera quer mesmo assistir e tal, esse tipo de canal acaba dando uma prejudicada, né galera? E o nosso querido Duduzinho aí corria um risco, cara. Ele estava preocupado e ele percebeu que o canal dele estava indo pelo mesmo caminho que a plataforma Xbox, né? O caminho da falência. É, é isso mesmo, cara. Acredite se quiser. Aí, cara, teve que vir quem, quem poderá me socorrer, né? Disse Dudu. A Sony, cara. A Sony no alto de sua glória, cara. Trouxe a luz de volta para o canal do nosso querido BRKS Edu. E ele é um cara muito gentil, assim, né? Ele soube agradecer, ele soube reconhecer isso aí e demonstrar toda a sua gratidão com a Sony, né? De ter tirado essa falência que se aproximava aí do canal dele, né? Mas do que é que você está falando, Matheus? Como assim? Que história é essa, cara? Nos mostre aonde está isso, cara? Pois bem, eu mostrarei, né? Vejam, galera, como a Sony salvou o nosso querido BRKS Edu. Dá uma olhada. Enfim, muito da hora. Gostei muito da minha experiência com o game. Queria agradecer demais aos que acompanharam a série aqui no canal, tá? Os vídeos foram extremamente bem. Meu, milhões e milhões e milhões de visualizações nessa série aqui. Tipo, muito bom. Me fez muito bem essa série, porque o canal não estava num momento que estava em alta e essa série fez o canal, nossa, explodir de novo. Um privilégio para mim gravar esses gameplays. Fiquei realmente muito feliz com o feedback da série. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Bom, como vocês puderam ver, cara, graças à Sony, né, em mais um dos seus grandes jogos, no caso, 10 gols, né, a audiência do nosso querido Edu voltou aí a atingir níveis ótimos, né? Digamos assim, níveis que ele gostou, no mínimo, né? Enfim, galera, milhões de visualizações e etc, né? E ele parece estar bem feliz aí com isso. Além, é claro, de ter gostado do jogo ali, como vocês mesmos viram, né? Então, pessoal, eu fiquei bastante feliz aí. Eu não desejo mal nenhum a ele, né? Eu só estava pensando, assim, quando eu vi ele falando. Porra, cara, imagina só, né? O cara estava numa fase difícil ali, né? Não estava tendo tantos views e tal. A gente sabe que o pessoal depende disso aí também, né? Para ganhar o seu dinheirinho aí e etc, né? Será, cara? Imagina só. Imagina só, assim, em vez de uma série de Days Gone, né? Ele tentasse fazer, para recuperar a audiência, né? A relevância, ele tentasse fazer uma série de Crackdown 3, né? Imagina só o que tinha acontecido, cara. Nossa, né? Aí sim, tinha ido o boi, cacó, do palanque e tudo mais, né? Faliu. Acabou, cara. Acabou, né? Foi tentar fazer uma série de Crackdown, acabou, velho. Aí sim, fodeu, cara. Aí fodeu, né? Não tem como. Mas, enfim, galera, mais uma vez aí um jogo da Sony aí, né? Que por mais que tenha saído um pouquinho flopado nas críticas e não sei o quê, tem relevância. A galera quer saber, a galera quer ver esse tipo de jogo, né? A galera tem interesse em ver os youtubers aí que eles gostam, jogando, suas reações, suas opiniões, né? Nas horas críticas, nas horas importantes aí no final do jogo, no começo do jogo e tal. Nas decisões aí da história e etc. O pessoal tem interesse porque sabem que esses jogos são interessantes e são relevantes acima de tudo, né? Mas, enfim, me diga aí se você gostou. Deixa o like aí, compartilha e se inscreve. Vocês acham que o nosso amigo BRKS Edu foi mesmo salvo aí pela Sony mais uma vez, cara? O que vocês acham que teria acontecido se ele tentasse fazer uma série de Crackdown 3? Vocês acham que teria tido o mesmo retorno? E digam aí se você gostou, como eu falei, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o choro. Vai lá, pede pra ele fazer uma série aí de Crackdown 3, né? Nossa, cara, essa aí vai ser sucesso. Eu tenho certeza. Tem o link do apoio na descrição caso você queira ajudar e é nóis. Falou, fui! FLAWLESS VICTORY FLAWLESS VICTORY FLAWLESS VICTORY